Há um tempo atrás eu trouxe pra vocês aqui o Snap de câmera 360 da Motorola e nesse vídeo eu falei que ele era o melhor Snap que a Motorola tinha feito. Mas aí eles lançaram o mais legal ainda, que é de TV digital. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui junto com o Z2 Play? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é o novo Moto Snap de TV da Motorola. Um Snap muito legal que eu recebi esses dias. E pra começar, além de ter TV digital, ele ainda tem uma bateria de 2.800 mAh. Porque, afinal de contas, se você tá vendo televisão, você precisa de mais bateria. A tela vai ficar ligada há mais tempo, não é isso? Esse Snap de TV digital funciona em qualquer Moto Z. São aqueles Snaps padrões, né, pra linha Moto Z, tanto o Z Play, o Z Force, Z2 Play, o próximo Z que vier, o Z3 que já tá quase chegando. Mas o bom desses Snaps, dessa utilidade pros Snaps, é que você pode trocar de smartphone, por exemplo, do Z Play pro Z3, e ainda manter as funcionalidades de bateria, agora de TV digital, de câmera 360 e outros acessórios que eu já mostrei aqui no canal. O Snap de TV digital, além da bateria, também conta com a recepção de TV digital. Ele foi feito aqui no Brasil, em parceria com o pessoal da Globo. Então, por conta disso, quando você compra o Snap de TV digital, você recebe seis meses grátis lá no Globoplay, aquele aplicativo da Globo, pra você conseguir ver as suas... enfim, pra você ver tudo sem precisar de um sinal de TV. Você vê pela internet. É bem legal isso aí também. Aqui na minha região, em Minas Gerais, aqui na Grande BH, eu consegui bastante canal. Inclusive, eu consegui receber mais canais do que a minha própria televisão, que tem antena interna de sinal digital. Tem Globo, Record, Band, Alterosa, enfim, tem muito canal. Até TV Cultura e TV Senado eu consigo pegar com esse Snap aqui. Eu gostei muito da qualidade de recepção, porque não fica travando, não fica dando interferência no sinal, o que é comum em algumas antenas internas. Pra quem usa antena externa, talvez isso nem aconteça, mas no meu caso, por exemplo, na TV aqui de casa, eu tenho uma antena interna e de vez em quando o sinal fica picotando, sabe? Com o sinal do Snap isso não acontece. É muito fluido. E além de receber o sinal HD digital, enfim, a nova tecnologia de sinal digital, você também tem a recepção do One Sec, que é o mesmo sinal, é a mesma imagem que está passando, só que um pouco mais rápida, sem tanta qualidade assim. Então fica aí o meu vídeo do Snap de TV digital da Motorola, que além de adicionar bateria... Cara, ele adiciona bateria. Só por conta disso já vale a pena. Tem também o sinal de TV digital, pra caso você goste muito de TV digital. Indico muito esse tipo de Snap pro pessoal, por exemplo, que gosta de ver televisão, que gosta de assistir os jogos pela TV, enfim, que quer fazer isso. Agora com a Copa chegando, olha só, você consegue ver os seus jogos no ônibus. Cara, isso é muito sensacional. Você pode ver o seu jogo, sei lá, você pode ver qualquer coisa na TV, independente de estar preso a uma TV. Olha que sensacional isso. Muito legal. Esse Snap começa a ser vendido por R$ 399,00. Mas pra mim é um preço muito justo, porque enfim, você tá adicionando bateria e TV digital o seu Moto Z, e se você quiser comprar com o combo do Moto Z2 Play e o Snap de TV, você também já encontra aí, tanto no site da Motorola, em outros sites, em outros varejistas. Se você quiser comprar qualquer um desses dois, ou o Snap separado, ou o Snap com o Moto Z2 Play, eu vou deixar o link aí na descrição, e vale muito a pena esse Snap aqui. Cara, eu gostei, de verdade. É um dos Snaps que adicionam funções interessantes, sem ser perfumaria, sabe? Então, por exemplo, você tem o Snap de Moto 360, que faz a câmera 360, eu gostei muito dele. E agora, com o de TV digital, eu gostei muito também. Então, o Moto Z2 Play, a verdade, a linha Moto Z, começa a ter funções interessantes com o Snap, porque antes era só bateria e som, convenhamos. Isso não é tão legal. É legal, é legal ter bateria, é legal ter um som legal, mas, sabe, não tinha um fator de compra tão grande. Agora, com a chegada desses novos Snaps, começa a ficar mais competitivo ainda, pra caso você queira adicionar funções ao seu Moto Z. Muito obrigado a Motorola por ter enviado esse carinha aqui pra fazer os testes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. e, cara, pega esse link aqui e manda lá no grupo da família daquele pessoal que é viciado em TV e fala assim, olha aí, que legal, dá pra adicionar TV no celular, TV digital no celular. Manda lá, manda lá. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.